O que é a guerra civil? Nos anos 90, a guerra civil rebenta na Bósnia. E para impedir o seu alastramento na eixo-Goslávia, a ONU e a NATO intervêm. Portugal junta-se aos seus aliados e envia forças em 1996, primeiro terrestres, depois aéreas. E havia toda uma tradição do pensamento estratégico de que a vocação de Portugal era uma vocação atlântica e colonial e, portanto, digamos, durante todo este período que decorre entre a Primeira Guerra Mundial e 1996, nunca as forças militares portuguesas tinham atuado em teatro europeu. E a DGPDN vai participar no estudo da missão e na sua planificação. A primeira missão foi na Bósnia através de uma força particularmente relevante. Era um batalhão do exército com grupos de apoio tático da Força Aérea. Creio que nos distinguimos pela capacidade de entrosamento dos nossos militares com realidades muito diferentes entre si, comunicação direta com as populações e isso também é uma forma de providenciar paz e segurança. Foi muito importante essa nossa participação, mas não foi isenta de riscos. Porque, no imaginário dos portugueses, projetar de forças para um teatro de guerra era um pouco como voltar à guerra colonial. Tratava-se de demonstrar que as Forças Armadas portuguesas, de alta qualidade, com quadros muito bem preparados e que eram capazes de desempenhar uma missão de alto risco, atendendo ao conflito interétnico que se desenvolveu na ex-Jugoslávia. Também no Kosovo, a situação se degrada e obriga a uma intervenção aérea da NATO contra a Sérvia. Portugal participa envolvendo os novos caças F-16. A nossa missão, essencialmente, foi de luta aérea defensiva, portanto, missões de patrulhamento aéreo ou de caça-escolta. Há aqui muito ensinamento, muita aprendizagem. Aquilo que motivava já não era a relação histórica que Portugal tinha com as áreas geográficas onde intervinha, o que era fundamental era um critério de segurança internacional.